Música Vou pegar a cabeça, filho Sai Bota essa mão Relaxa, Gabriel Boa, legal Relaxa Relaxa Tem que envolver Boa, legal Tem que envolver, meu filho Relaxa Vamos pisar com a sua direita Vamos pegar Isso Dá uma Sai Vinheta Ae A esquerda Viu? Vem Vem Sai Vem 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 Sai Sai Vem Veo Vem 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 Pronto Piso pra direita Vem E vou estar cruzando o lado de dentro, a cabeça em problema. Não, a gente está devendo o ponto, vamos ficar lá. Onde está a calça? Onde está a calça? Onde está a calça? Onde está a calça? Pronto. Vamos chegar a botar três. E... Vai ter que dar a coféria da graça. E... Onde está a calça? Onde está a calça? Pronto. Passa para cá, para cá. Lívia e vem. Vou acabar agora. Tem que responder. Vamos deixar a calça sem resposta. Pela. 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 Agora venha. Vai pro leão de cima. Pela. Pela. Vai mover, campeão. Vai mover. Vai mover, não ficar parados, não. Vai abrir. Sai, sai. Carvalho, vamos pegar agora. Isso, garoto! Tem que controlar! Isso! De bola! Boa! Sai! Tira! 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 Sai, Lazo! Não fica parado, não! Melhor! Boa, caroto! Aí, sentiu! Boa! Sai! 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 Eita! Entra o saco! Opa! Boa! Sai! Opa! Aqui! Olha pra mim! Bofei na cabeça! Boa! 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 Se parar ou não! Ata! Deixa o macho! Boa! Ih, soltinho! Bofei na cabeça! Boa, garoto! Trope direto lá! Trope direto lá! Tem que parar pra mim! Sai, 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 sai! Boa, garoto! Opa, garoto! Opa, garoto! Opa, garoto! Vem jogar! Vem jogar mais perto! Vem jogar mais perto! Isso! Pronto! Vem jogar! Vem jogar mais perto! Vem jogar mais perto! Você tá passivo... Você tá passivo nesse round! Vem jogar mais perto! 3, 1, 4, 1... 5, 6, 7, 8, 9, 10... Então, meu filho, ele vai mover? Agora eu vou fazer o dinheiro! Deixa ele ir! E vir! Vamos ver! Agora a mamãe lá! A hora que ele chegar, 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 Tem que vir, Tem que vir! Boa! Boa! A hora que ele chegar, Cira! Me mandou, Põe o meu filho! Gostei! Tem que vir buscar você, mussi que a luta campeão Gb e sai põe na cabeça, não põe na cabeça tem que chegar e cortar uma montura quem quer com o同 das costas quem quer com a peça, agora quem quer com a cabeça é a 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